Estamos de volta com o nosso programa Mãinha Mandou, cadê minha plateia? Olha só gente, até agora o resultado é o seguinte 30 pontos para a família vermelho e 20 pontos para a família azul Mas calma que tudo pode mudar Agora as mães precisam ajudar os filhos Vai começar a prova, manhinha vai junto Mãinha vai junto, né? Mãinha vai junto para tudo que é canto, né gente? Olha só gente, essa prova vai... Que plateia? Mais, 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 mais Essa plateia é a melhor, minha gente, olha só Essa prova de agora vai exigir muita rapidez e concentração das famílias A prova vai funcionar assim Os filhos precisam subir no tobogã, pegar a bandeja com dois copos de água Descer e entregar para a manhinha e encher o cilindro A família que atingiu o nível mais alto de água em 3 minutos Ganha 20 pontos E o Vini está lá no local da prova com as famílias Mas antes, eu tenho um recadinho para dar para você Ei, você sabia que na Abis o Dia das Mães dura o mês inteiro? Preparamos oportunidades imperdíveis para você presentear a sua mãe, sua tia, sua avó e quem mais você ama São muitas opções das melhores marcas de calçados Tem Modari, Beira Rio, Visano, Grenda, Zaxi e muito mais Toda loja em até 12 vezes, fixas no Abis Card Você não vai deixar para a última hora, né? Corra para Abis mais perto de você Mês das Mães Abis, todo meu amor a quem me criou Wilma, eu estou aqui fora na nossa área externa de provas E eu não sei não, viu? Eu acho, tenho certeza que essa prova promete E vocês, plateia, estão torcendo para a família Teixeira? Ou será que quem vai ganhar é a família Santos? Olha, e eu quero saber das manhinhas aqui agora Qual vai ser a estratégia para vencer essa prova? Ah, tem cuidado ali para não derramar água, esse é o importante O negócio vai ter que ser rápido E aí, Mãe Ana, qual que vai ser a coisa para a gente ganhar essa prova aqui agora? Estrela que ela tem que ter equilíbrio Equilíbrio no segurar os copos direitinho para não derrubar água E essa prova é fácil, mas tem que ser rápido O objetivo dos filhos é descer o tobogã rápido Encher o balde de água até a marca Quem encher primeiro, ganha Mãe, mandou? Mandou? Cronômetro Vamos lá, plateia contando comigo Um, dois, três Valendo! Corre, 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 corre Vamos, meu filho, desça Mãe e a Ana Tenha calma, tenha calma Fala-me, Cristo Olha lá, tenha calma As mães estão apreensivas Não querem descer Não querem descer Quem manda ser magrinho O negócio é comer mais Vai, desça Corra Bora, minha filha Bora, minha filha Tem que encher Tá chegando, tá chegando Corre Enche o recipiente Enche o recipiente Corre Olha Família Santos Sai na frente Corre Enche o recipiente Não pode deixar cair fora Corre, corre, corre Quem será que vai ganhar? Corre, corre Quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar? Santos ou Teixeira? Eita, meu pai A minha filha Calma, minha filha Vai sim Não De pé não pode Meu filho, não cai Ah não Olha o esculhombação Vai Enche o negócio Enche o negócio Corre, 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 corre O tempo tá acabando O cronômetro vai encher Tá quase Torce lá pra câmera Quem vai ganhar? Vai ganhar Quem família vai ganhar? Teixeira Família Teixeira Corre, manhã Corre, manhã Corre Meu Deus Meu Deus A plateia tá delirando aqui hoje A plateia tá delirando aqui hoje Corre, corre, corre Santos e Teixeira A disputa tá acirrada Falta pouco Falta pouco Corre Corre A Clara corre Clara corre Falta pouco Tá por muito pouco Tá por muito pouco Vai ganhar, vai ganhar É um milímetro Corre Ganhou Não valeu Não valeu Derramou Corre, corre Olha Mães e filhos Aqui do meu lado Mães e filhos Aqui do meu lado É um momento de tensão Aqui no nosso campo de provas As famílias correram muito Foi difícil? Foi O que foi mais difícil pra você? Olha lá Descer Porque tava muito emperrado Lá em cima Pra vocês Ela foi bem? Foi O que que mais foi difícil nessa prova? A gente tava emperrando muito Mas eu fui até atrás do final Correu atrás? Pra criar a vitória Quem ganhou? Família Teixeira ou Família Santos? Nossa diretora pausou o campo de provas E nós vamos ter que chamar o VAR aqui Mari A produção Silêncio no estúdio Tensão Silêncio no estúdio Tenha calma A tensão aqui é grande Porque é uma prova que vale muitos pontos pras famílias Mari Teu resultado final Fiquem aqui do meu lado olhando pra câmera Nossa direção tá falando aqui E nós já temos o resultado Tivemos um empate Olha Olha Só que o Manhã mandou Não é um game tradicional Aqui é diferente E por isso Pra gente desempatar de forma justa O que que vocês acham De agora descer As manhinhas Topa Topa Vamos lá Então sobe as manhinhas Bora, bora, bora E nesse desempate As manhinhas terão dois minutos Pra ultrapassar A marca com a água Aqui no nosso recipiente Vamos lá Chega de conversa Vá Vá Lando Corre Manha Ana Corre Manha Silvana Corre 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 Vá lá pela fé Olha a coluna Corre Corre Tem que passar Tem que passar Tem que passar Tem que passar Corre Corre Minha filha Tem que passar Ave Maria Que desmantê-lo Corre Tem que passar Tem que passar Ei Corre Minha filha Vai começar Tchau Oi Com chuva mesmo Tchau Vai começar Encheu E quem ganhou Foi a família Teixeira Vai começar Manha Silvana Arrasou Vencedor Minha filha do céu Tenha calma Tenha calma Fala minha filha Fala minha filha Pega a bichinha Olha a lama Olha Wilma É com você Aí no estúdio Agora E a plateia Tá animada Esse mês É um mês Muito especial Mês de homenagear Aquela Que nos deu a vida Que festeja Junto com a gente Os bons momentos E que nos ajuda A superar Os maus momentos Mês de retribuir Todo carinho Com uma deliciosa Receita Coringa Na mesa Aquela receita Que sua mãe Lhe ensinou É por isso Que o grupo Coringa Quer homenagear Todas as mamães Aquelas de sangue As mães de coração E até aquelas Que já se foram Pois toda mãe Tem uma receita Certa Com produtos Coringa E o resultado Da prova Do Mãinha Vai Junto Foi a família Teixeira Depois de um desempate Emocionante Marcando 20 pontos Pois é Mas tem muita coisa Que vai acontecer Aqui no palco Então fica aí Que a gente volta já já Aplausos Aplausos Aplausos